Meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje são os top 10 melhores compras da Outlet Permanente, porém, parte 1. Vem comigo! Já começa esse vídeo dando like, tá? Inscreva-se no canal, comenta aqui qual foi a blusa que você mais gostou, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje é sobre as melhores compras da loja Outlet Permanente, tá bom? Vou fazer um top 10, hoje vai ser a parte 1, tá? Vou fazer mais vídeos, tá bom? Eu sei que vocês vão amar, tá bom? Vou começar com a primeira blusa, tá? Essa blusinha aqui, ela é de botão, tá gente? Ela abre aqui na frente, ó. Ela foi 5 reais, tá? Ela é um algodão, tá gente? Ela é muito bonitinha, tá? Ela tem a gola aqui e ela foi 5 reais. Já volto, vou vestir pra vocês. Olha que linda, gente. Ela tem os botãozinhos aqui, ó, na frente. Tem a golinha dela. É uma blusinha simplesinha, né? De algodão, tá? Gente, eu já ia esquecendo. A blusa que eu tava vestindo, que é essa aqui, ó, ela foi 10 reais, tá, gente? Ela é de manga comprida, ó. Mas ela tem um tecido molinho, ela tem essa estampa aqui muito bonitinha. Essa parte de trás aqui dela, ó, tá, gente? Vou vestir ela de novo, que eu esqueci de falar pra vocês, tá bom? Já volto. Aí ela tem essa estampinha aqui, de manga comprida, que é atrás desse blusinho, tá? Vamos para a próxima blusa. Essa blusa aqui, gente, muito bonitinha, né? Ela foi 5 também, tá? Ela tem esse detalhe aqui, ó, muito bonitinha, né? Foi o que mais me chamou atenção nessa blusa, foi esse detalhe aqui, olha que lindo. Vou vestir, já voltei. Olha que linda, gente. Bem bonitinha, né? Ó. O detalhe aqui nela, como fica, bem bonita, né? 5 reais, gente. Linda, né? Vou para a próxima blusa. Essa daqui é manga bufante, tá? Linda. Essa daqui é um tamanho único, tá, gente? Ela aí no vídeo, ela tá parecendo bem pink, mas ela é um rosa mais fechadinho, tá bom, gente? Vou vestir ela da memória. Essa daqui, ela foi um pouquinho mais cara que as outras. Eu acho que foi 15, tá? Essa aqui, tá bom? Ela tem a manga, ó, bufante. Muito linda. Ela é tamanho único, tá, gente? Tá bom? Mostra aqui atrás. Bem bonitinha, né? Gente, gostei tanto dela que comprei uma mostarda. Ela é igual a essa que eu tô usando, só que ela é de outra cor, né? Tá? Também tamanho único e o tecido dela é um algodão, assim, bem grosso. Muito bom para o outono e para o inverno também, tá? Bom vestir já. Tcharam! Olha que bonitinha. Ó, atrás. Ela tem a manga bufante que nem a outra, só que ela é mostarda, né? Ela tem essa meio canelada, né? do tecido dela. Vamos para a próxima. Essa blusinha aqui, ela foi 10, tá, gente? Tenho quase certeza que foi. Ela tem essas estrelinhas, estrelinhas não, estrelinhas não, letras. Ela é quase da cor dessa minha, tá? Mas ela é um pouquinho mais escura, tá? linda. Vou vestir para vocês já. Bonitinha, gente. Bem bonitinha para o verão, né? Deixa eu mostrar atrás para vocês. Ela é... Eu acho que é o tamanho único, tá? Muito bonitinha. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu gosto de uma blusa, eu pego de várias cores. Vocês já vão entender. Eu comprei também essa verde aqui, ó. Ela é... É no mesmo conceito dessa, né? De letrinhas, tá? Ela também é um algodão, também é tamanho único. Já volto. Linda, né? Tem a estampazinha dela. Vou mostrar atrás para vocês. Bem bonitinha. Comprei também rosa, por que não, né? Ela também é no mesmo conceito dessa, de letrinha. Ó, que linda. Bem bonitinha. Tá? Vou vestir já essa. Linda, né? Eu me apaixonei por esse rosa. Vou mostrar para vocês atrás. Essas foram dez. Todas as que eu mostrei que tem letrinhas foram dez, tá bom? E eu deixei a mais bonita para o final. Sim. Olha que linda, gente. Ela foi cinco reais, tá? Ela é assim. Ela é uma malha, assim, de algodão muito boa. E ela tem a blusinha, tá? Para você usar embaixo. Eu vou vestir, tá? Muito bonitinha. Olha atrás, gente, como fica. Né? Aqui tem a blusa, né? Com o trai. Tá bom? Linda ela. Cinco reais, gente. Perfeita. Já usei ela. Já inaugurei. Foi no shopping com ela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Comenta aqui embaixo qual foi a blusa que você gostou, tá bom? Inscreva-se no canal. Fique com Deus. Um beijo. Tchau.